A questão do jogo hoje, pô, hoje foi meio stompzinho, não? Hoje foi foda, véi. A FURIA ganha 3x2 dessa head. Cara, assim, eu acho que com o nível que foi apresentado hoje, muito provavelmente a FURIA ganha mesmo, tá ligado? Mas, eu nunca desconfio do poder do Aegeão e do Titas em playoff. Talvez eles dêem pop-off, talvez eles dêem step-up no playoff, né? Quem sabe? Se fosse pop-time, quem ganharia o CBLOL? Acho que hoje, PEN, talvez. Eu acho que PEN e Laude estão acima das respectivas equipes. E o TRIGOD, o TRIGOD voltou? Voltou, eu acho que, tipo, eu acho o TRIGO muito bom, velho. Sei lá. Eu acho que ele nunca tá em alta na boca da galera, né? Digamos assim. Alta na boca da galera. A galera sempre vai olhar sempre pro... O TITAN. A galera sempre olha pro TITAN, sempre olha pra, sei lá, ADC de fora, né? Bivoy. Bivoy e quem, mano? O que que é o outro? É o Root. A galera fala muito do Root, do Bivoy. Fala muito do Netuno, óbvio, porque o Netuno teve uma fase regular espetacular. Foi a melhor... Foi um dos melhores ADC by far. Mas, tipo... Sei lá, o TRIGOD, pra mim, ele é um jogador muito bom, velho. Muito, muito bom mesmo. Pra mim, um dos melhores da posição dele. E em playoff ele joga muito bem, cara. Muito, muito bem mesmo. Foi no split da Rensga lá, foi no split da... Foi no split da PEN. Dos dois splits da PEN. O cara tá em três... Já foi em três finais, né, velho? Será que o TRIGOD vai pra quarta final, velho? Será que você vai torcer pra FURIA? Torcer pra FURIA pra Red ganhar? Ou pior que eu tô num pé frio do caralho, velho? Eu torci pra o Jojo, o Jojo perdeu. Eu torci pra o... Pra o Wes, o Wes perdeu. Pô, todo time que eu torço perde, velho. Como pode? Volta pra minha Red, please. Pô, o... O Avenger jogou muito bem, velho. Hoje. Você achou que ele jogou mal hoje, mano? Acho que hoje foi um dos melhores séries do Avengers, pá. Torço pro Ranger. Tem que o Avenger jogou mal, mas ele não fez nada. Pô, mas a Red toda não jogou tão bem hoje, ô Luft. Você não achou, não? No stand, você acha mais difícil a Loud ou a Luz? Luz. Assim, pelo que eu joguei contra a Loud e o que eu joguei contra a Luz? Não sei. Tipo, o que eu acho? Eu acho que o Lava, ele joga muito diferente de treino pra stage. Pra mim, o Lava é um jogador muito bom, velho. Muito, muito bom. Ele tem uma das maiores qualidades que eu acho de um jogador, que é a inteligência, tá ligado? O Lava, ele é muito inteligente. E eu gosto muito disso, velho. Tipo, tinha plays que ele fazia na screen que eu ficava, tipo assim, muito feliz, velho. Que eu ficava vendo, tipo assim, porra, mano. Que da hora, velho, o que o cara fez, tá ligado? Não vejo muita gente fazer isso. Bota fé. Eu ficava, tipo assim, porra. Cara, que da hora, mano. Ele fez uma parada que... Tipo assim, sei lá. Ele jogava, de certa forma, wave de uma forma bem, bem diferente, tá ligado? E eu não via muita gente no Brasil fazendo isso. Não era muitos militares que faziam isso, por exemplo, tá ligado? Aí eu pensava, porra, mano. E eu ficava feliz, tá ligado? Porque, tipo assim, tinha vezes que eu fazia certa coisa e eu achava que era troll. E... Porque ninguém fazia, tá ligado? Aí eu via e o cara fazia alguma coisa parecida comigo, tá ligado? Eu fazia. Caralho, mano. Que da hora, velho. Então eu acho que talvez o problema do Lava seja trazer o treino para o stage. Bota fé. Eu acho. Não sei. Não sei, velho. Eu acho que ele é um... Não é esse jogador que a galera taxa ele, não. Bota fé. Eu gosto muito de jogar contra ele. Muito mesmo. Em treino e tal. Acho que o Macro da Red não tem sinergia. Não tá em sinergia. É meio complicado, né, mano? Os caras acabaram de mudar o suporte. É... Pô, mudaram o suporte para o Scamber. É muito difícil isso, velho. E o suporte é uma rolinha que afeta muito o mapa, tá ligado? Tem que estar muito na mesma página. O Sup e o... E o Jungle. O Scamber também se tinha presencial. Eu não achei não, velho. Eu gostei do jogo do Scamber. Você ficou surpreso pela série tão dominante da Pain? Cara, não. Por incrível que pareça, eu não fiquei, não. Será que o Bagri foi a Avenger? Não. Fama alguma. Eu acho que o time, de uma forma geral, da... Da Pain jogou melhor. O time da Pain é um time muito forte. A última fight... A última fight que a Pain fightou Foi uma das melhores fights Uma das fights mais bonitas Que eu já vi um time executar Nesse split. A fight da Pain Da última fight Foi muito bonita, velho. Foi muito bem executável, velho. Você acha que a Pain pode ganhar o seu balance split? Pode sim. Ou eles Ou o... Ou a Laude Eu apostaria minhas fichas, né? Mas amanhã Eu acho que Lose e Laude Vai dar o que falar, tá, manhã? A fight que o Kaká usou o cronômetro? Não. A última fight do último jogo. Pra mim, o erro é ter tirado o Kuri. O próprio Red falou que o Kuri era o único que o Titã respeitava Quando falava pra ele não ir solo pra cima. A própria Pain Buscou se adaptar com o B-Boy A Red no primeiro problema que teve Foi lá e demitiu o Kuri. Tu não acha que o Titã precisa de alguém Pra segurar a vontade De Deus que às vezes ele tem? Tá, primeiro. Não sei se o Titã Respeita quando o Kuri falava pra ele não ir solo pra cima. Não escutei essa Reportagem. Eu acho. Mas eu acho que com o Kuri ou sem o Kuri Ia ter dado o problema do mesmo jeito hoje, mano. Falar pra você. Não ia mudar em nada, não. Minha personal opinion, né? Não acho que o problema foi o Kuri, não, mano. Seriamente. Sei lá. Pelo que eu escutei, né? Do que a galera falava É... É que a comunicação era muito pegada, tá ligado? O cara ia avisar qual é o seu propito pra amanhã 3 a 0 Laude? Não, acho que uns 3 a 1, talvez, pro Laude. Será que o Wesley tá desempenhando tão abaixo? Não é esperado isso pelo nível que ele tem. Você acha que o Wesley tá desempenhando abaixo, velho? Eu não esperava uma série assim. Pô, eu esperava, velho. Pelo histórico que a Pain tá apresentando aí da Red. Tava esperando um pouco. Acho que o Wesley tá desempenhando abaixo individualmente. O que ele tem que fazer é mais pelo papel de Cala Macro. Cara, esses fazem as teorias das conspirações que são muito doidas, mano. Pra poeta, velho. Mas eu gosto disso, velho. Pode ser que seja, mano. Não ironicamente, né? Mas como é que a gente vai saber? O que aconteceu? Dentro da Pain pra sair da crise vira até um... Cara, mano, quando você tá tendo uma crise, quando você tá tendo problema, o que você tem que fazer, mano? Você tem que falar na cara de todo mundo o que você tá sentindo. O que você acha que você tá trolando. Todo mundo tem que falar na sua cara também. Tem que dar tapa na cara e falar, tá ligado? E falar o que tá sentindo e tal. Porque se você não fizer isso, você não vai melhorar como time. Eu acho que a Pain teve esse momento, né? Pelo Inside the Rift lá. Teve alguns jogos que... Depois o... O cheiro... Botou pau na mesa lá. Então eu acho que... O motivo da mudança, né? Da melhoria da Pain foi muito por conta dessa lavagem de roupa suja. Isso foi muito legal. Pelo que eu vi, né? Dos documentários dos caras e tal. Eu tinha... Eu tinha um pé atrás do cheiro depois que eu vi o documentário da final. Tá ligado? A expressão as faciadas dele e tudo mais. O jeito que ele tava falando. Tava muito estranho. Mas depois desse documentário eu fiquei... Pô. A culpa não foi do Draft não? Teve um jogo que eu acho que o Draft foi praia da Red. Que foi o jogo que tinha Swain. Contra quatro bonecos melee. Aquele ali... A Red não ganha nem fudando, velho. Aquele ali era impossível de ganhar. Esse aí tá mal... Swain open ali. Contra a Ari. Vai, eu acho. Agora ele sim, sei lá. Nossa senhora. Aquele Swain era muito free. A Red com Kuri tava muito boa. Mano, então... Eles estavam mostrando os jogos bons. Mas aí eles perderam. E quando eles perderam, aí veio o... Aí é que veio os problemas. Ai, caralho. Muita merda, tem um selo aqui do lado, velho. Ali foi o stop-in. De algo que já tava acontecendo. Não é porque eles estavam ganhando os jogos que eles estavam performando muito bem. Pô, tu fé? Eu acho que é mais isso. Tem vezes que o time tá ganhando e ele não tá bem. Pô, tu fé? Não é só porque o time tá em uma sequência de vitória que ele tá bem. Por incrível que pareça. A Fluxo tava com... Acho que oito vitórias seguidas e tudo mais. Aí do nada, boom. Instalou e perderam. E... Perderam o playoff pra FURIA lá e tal. Começar a perder quando joga dois bons com o Fluxo e não fica treta interna. Não, não. Nada a ver. Cara, não é porque... Nem só de nome um time vive também, tá ligado? Pode ter um time com 30 mil players com nomesão do caralho e os caralho e não da liga. Bota fé? Não é assim que se faz time. Time não é só nome. Time não é só... Junta cinco pessoas e tá bom. É um time, tá ligado? Time é uma construção, pô. Tá todo mundo na mesma página, todo mundo na mesma vibe, todo mundo motivado. Aí o time só não é bom junto. Mano, eu nem sei que às vezes as características do time não clicam, tá ligado? Time não é receita. É então, exato. É difícil você ter um time, tá ligado? É fácil você, assim, chamar vários jogadores, óbvio, de muito nome, você fazer trintinhos, caralho, esse tipo de expressão que a galera fala. Mas é difícil você fazer os jogadores darem liga. É muito difícil, velho. Isso aí, pra mim, é o que é o mais importante, pô. Todo mundo tá na mesma página, todo mundo sabe o que tem que fazer em x situação e tudo mais.